E o Clash Royale acabou de vazar um novo feitiço pro jogo Será que isso tá confirmado? Qual será esse feitiço? Que pegadinha tem nisso? Saiba agora que tudo no canal é o Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Bom, estamos aí prestes a uma grande atualização Ontem eu fiz um vídeo falando do que poderia vir aí Conversando com a galera enquanto eu jogava E com certeza aí uma novidade muito grande deve estar por vir Mas hoje, hoje nós tivemos aí no Twitter Do Twitter oficial do Clash Royale Uma novidade que eles mesmos colocaram na tela, rapaziada Eu vou botar pra vocês aqui agora Então tá aí pra vocês na tela, rapaziada, esse tweet Tá aqui pra mim também O Clash Royale colocou aí, tipo, uns desenhos de explosão Ou de... é, explosão Uma terra e mais explosão Então, colocou também essa imagem aqui De um possível feitiço Qual feitiço? Bom, tem muitas ideias aí Muitas coisas a respeito desse feitiço E a galera tá explanando Tentando pensar em tudo Colocando várias possibilidades E muita gente comentando sobre alguns feitiços Bom, a galera lá no tweet, no post Tá unânime em achar que é um feitiço específico Bom, a gente vai falar sobre tudo isso daí Qual será esse feitiço Tudo que apareceu Todas as teorias E agora, nesse vídeo aqui Você pode tirar essa conclusão Qual será esse feitiço misterioso Que pode vir aí na próxima atualização Nessa grandíssima atualização Essa imagem aqui tá mais perto pra vocês verem É aquele tubo de ensaio Que normalmente aí no Clash Royale E também no Clash of Clans Eles colocam os feitiços Alguns... no Clash of Clans Aqueles feitiços mais leves e rápidos E... e no Clash of... no Clash Royale Eles colocaram todos nessa pegada aí Nesse estilo de feitiço com tubo de ensaio E dentro o feitiço específico Isso com clone Com... com o raio também Com o raio não Com o zap também, né Então tem algumas possibilidades aí Alguns tipos de... de... de feitiços Que são exatamente iguais a esse Bom, vamos parar de falar sobre o que apareceu E vamos falar sobre as teorias Quais os feitiços que podem ser Esse feitiço aqui Bom, no momento que saiu esse tweet O Ash, um cara muito conceituado aí no Clash Royale Postou essa imagem aqui na sequência Logo na sequência do post Se você for lá agora vai tá lá também Ele postou aí ó... um... tipo uma carinha Meio em dúvida Tipo... hum... E aí ele bota ali a imagem Do feitiço de terremoto Do Clash of Clans Essa imagem aí A imagem do feitiço de terremoto Lá do Clash of Clans Se você joga Clash of Clans Ou já jogou o Clash of Clans Você sabe aí que o feitiço de terremoto É... existe lá E ele faz um estrago danado lá também Inclusive derrubando muros É... dando dano aí em construções pra caramba Dando muito dano Inclusive alguns deles acumulados Derrubam totalmente aí Uma construção Ou os muros totalmente Então realmente seria algo muito, muito louco Rapaziada Bom, mas isso aí aconteceu O Ash postou isso daí E não parou por aí Rapaziada O pessoal aí continuou a comentar aí Falar sobre os feitiços E isso é o que a gente vai ver daqui a pouco Bom, primeiro eu quero mostrar pra vocês A imagem lá do Clash of Clans Que é essa imagem aí Essa é a imagem oficial aí em português Do meu jogo Eu fui lá e tirei pra vocês verem Essa foi a imagem que o Ash utilizou Ao responder o tweet do Clash Royale Mostrando ali Se seria de repente Ou pensando Será que seria um terremoto? Será que é um terremoto? E aí é a tela exatamente do terremoto Ele ali no Clash of Clans Ele dá o dano ali Específico em construções e muros Alvos preferenciais E tá escrito ali inclusive Enfraqueça muros e estruturas com terremotos Feitiços de terremoto Danificam estruturas de acordo com seus pontos de vida Ou seja Ou seja Isso daí, cara Seria algo muito louco Para o Clash Royale Seria alguma coisa que mudaria totalmente aí O estilo do Clash Royale Com um feitiço de terremoto E aí eu peguei Lá no Clash of Clans também Possibilidades de outros Estilos de feitiços Que vem de lá também E que tem a mesma cara aí Esse tubo de ensaio Com alguma coisa dentro Então a gente vai ver aí Algumas outras possibilidades A primeira aí Tem o veneno pra vocês É o feitiço de veneno Só que a gente já tem o feitiço de veneno Dentro do Clash Royale Pra você ver como as coisas aí ainda meio que Se enquadram aí E se encaixam Feitiço de gelo É outro feitiço que tem lá também E que também tem No Clash Royale Galera Esse feitiço de gelo também tem lá no Clash Royale E também veio aqui Do Clash of Clans Uma doideira Com certeza aí Faz uma diferença danada E a gente já tem lá também Mas não para por aí A gente tem mais outros feitiços Inclusive O próximo feitiço É esse que vocês estão vendo aí Que é o feitiço de aceleração Ele nada mais nada menos aí Do que acelera A velocidade Das tropas No caso A galera utiliza bastante Com balão também Ele é diferente da Fúria Mas ele é roxinho Aí a gente vê Então em tese Não seria O do Feitiço de aceleração Tem mais feitiços Inclusive Esse aqui é o feitiço de esqueleto O feitiço de esqueleto Nada mais Do que é Um feitiço de cemitério Que está dentro do Clash Royale Ele vai levantar ali Alguns esqueletos No meio de uma De uma vila E pode dar dano Diretamente aí Algumas construções Só que ele É vermelho Ali a gente vê Que é um vermelho Meio vinho Um pouco diferente Do que a gente viu Na imagem Que o Clash Royale Ou a Supercell Divulgou pra gente Aqui outro feitiço Esse é mais recente É um dos mais recentes aí Feitiço de morcego Que é um feitiço Que vai soltar aí Morcegos naquele local Então Ele também Pode fazer o mesmo estilo Do feitiço dos esqueletos Mas é de morcegos É aéreo Mas ele é roxo também Né rapaziada Bom E aí a galera Comentando sobre tudo isso daí Pensando nessa questão Volta a pensar Que é o feitiço de terremoto Por quê? Porque ele tem aí Parece que um líquido Meio que Em cor marrom Parece ali Que ele é mais Ele é mais parecido Com a imagem Que o Clash Royale Soltou Lá no Twitter Então a galera Tá muito forte Achando Que realmente É um feitiço De terremoto Se você for lá Agora Agora lá no Twitter Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Você vai ver Que muita gente Tá falando Sobre o feitiço De terremoto Inclusive aí Eu trouxe outra imagem De um dos caras Que tá falando isso aí É o Triber O Tribar Uma terra no meio E dois Dois negócios De explosão E aí a galera Começou a viajar Na imagem E pensar em tipos De cartas Como seria a carta Gente colocando como Já como carta Épica Uma loucura total Rapaziada E aí tem outras possibilidades E aí tem outras possibilidades Também a galera De ir falando Alguns já falando Como o Sprat Falando que tá mais Pra verde Aquele Aquele tubo de ensaio E aí falando Que poderia ser também Um feitiço De salto Mas Saltar o que? A gente não sabe Cara Saltar Saltar o que No Clash Royale A gente não tem nada Pra saltar Lá tem muros Aqui não Será que vem muros também? Será que não? Calma 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 Será que Explosão Na terra Explosão de novo Tem a ver com terremoto? Não sei ao certo Mas Acho que se eu fosse você Eu não sairia desse vídeo Sem se inscrever aqui Porque assim que eu tiver Mais novidades Eu vou trazer aqui pra vocês No canal Bruno Clash A novidade correndo Assim como eu fiz agora Verificando todo o Twitter Indo no Clash of Clans Pegando imagens E trazendo pra vocês Pra unificar tudo Num lugar só E deixar vocês a par Aí Dessas novidades Que pode acontecer Pro Clash Royale Será que o próprio Clash Royale Vazou Um novo feitiço Da próxima atualização Será que Explosão Na terra Significa Terremoto? Veremos Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu E acha que tem uma teoria diferente Comenta aqui embaixo Que eu quero saber E é isso Ficamos aí E vamos aguardar Mais novidades Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Um abraço Falou